Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Bitcoin e Otcoins Projeção Ficoube. Me chamo Alan, hoje de forma gravada, não vou conseguir participar ao vivo ali, mas vou deixar aqui uma leitura do Bitcoin, dos benchmarks ali. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 18 horas. Vou colocar aqui minha tela, vamos lá. Vamos lá pessoal, começar aqui pelo gráfico semanal, a gente chamou a atenção que o Bitcoin chegou no 100% de projeção, ali 62.500, 62.400, ele deixou uma máxima lá nos 64.000, né? Se não me engano foi 64.000 um pouquinho. Sentiu bastante quando chegou pela primeira vez nos 64.000, a gente já chamou a atenção ontem, né? Foi exatamente neste candle aqui de duas horas, tá? Então se eu pegar ali da máxima que ele deixou lá até a mínima, que foi aqui nos 58.700, teve uma variação, né? Do topo ao fundo ali de quase 10%, 9% ali em questão de alguns minutos, então foi ali um movimento forte, tá? Chamo muita atenção para tomarem cuidado com compras no topo, né? Porque se ele, por exemplo, faz uma movimentação parecida com essa, ou até mesmo, né? Se ele faz uma correção mais para baixo, o que acho que seria até interessante do Bitcoin, eu, por exemplo, eu entendo que o Bitcoin é para cima, tá? Na minha opinião, o Bitcoin vai lá para testar os 69.000, e isso se ele não romper e continuar subindo, né? Faz topo histórico, tá? Lembrando que o topo histórico está ali na faixa de 69.000 dólares, então acredito que ele vai lá para testar aquela região. Tem chance de romper, né? Ele está numa tendência de alta, já comentamos isso aí em outros momentos. Se eu pegar o gráfico semanal, você consegue perceber que desde que deixou fundo lá em dezembro de 22, o Bitcoin só sobe. Olha o semanal como ele vem com topos e fundos ascendentes, né? Então, até este ponto aqui era uma movimentação de queda, né? Topos e fundos descendentes. Aí aqui começou, topos e fundos mais altos, que ele ficou um pouco mais lateral, mas aí quando rompeu, deu essa esticada, corrigiu recentemente e deu essa outra esticada, né? A gente chamou atenção aqui na projeção dele, quando ele estava formando um pivôzinho aqui, e ele chegou lá nos alvos. A princípio, meu alvo era os 48.000 ali, quando ele estava abaixo dos 48.000 e rompeu, foi embora, já está chegando lá nos 64, né? 62.000, agora 62.300. Tem uma região de topoteiro no 69, que é o topo histórico, né? Então, meu alvo pro Bitcoin é justamente esses 69.000, tá? Só que pode ter correção no meio do caminho, então tem que tomar cuidado onde que vai entrar comprando. Por exemplo, ah, vou comprar agora, vou encher a mão no Bitcoin, porque eu acredito que vai continuar subindo de reto. Pode até acontecer, tá? Não estou dizendo que não vai acontecer, até porque não tenho como prever como que o mercado vai reagir, por exemplo, daqui 30 minutos. Não dá pra saber. Pode ser que tenha um movimento de correção, né? Entra uma volatilidade que nem entrou ali no dia de ontem, e deu uma mexida um pouco mais pesada no mercado, ele cai 10%, tá? 10% pro Bitcoin dentro dessa movimentação de alta, eu não vejo ali que seja algo pra se preocupar. Pelo contrário, se o Bitcoin corrigir, eu entendo que é uma nova oportunidade de compra. Eu estou monitorando a faixa dos 57.000 dólares ali, pra começar a pensar numa entrada, tá? Retomar ali movimentações de compra, acreditando, quem sabe, ali em buscar os 69.000 dólares, que é o topo histórico. Pelo 120 minutos, né? E aí eu vou comentar aqui o porquê que eu acho interessante o 57.000, é justamente essa região, né? Repara que ele deu essa esticada pra cima, deixou aqui uma região de topinhos, deu outra esticada pra cima, tá? Agora ele está um pouco mais lateral nesse gráfico de duas horas, né? Ele não tem conseguido ficar acima de 63.000, mas também não tem perdido a região de 60.900. Pode acontecer do Bitcoin segurar essa linha verde e já vir rompendo o topo e ir lá buscar o 69? Pode, mas se for entrar na compra, só toma cuidado com o tamanho de posição, porque se não romper, né? Porque assim, sempre tem a possibilidade contrária, e aí vale a pena sempre pensar ali na proteção também, né? Não vai entrar ali pesado, porque se der errado, você acaba tendo ali um prejuízo maior. Enfim, não dá pra saber até onde ele cai. Eu entendo que o 57.000, 57.500 é uma região de suporte, é uma região onde eu pensaria na compra, tá? Mas também eu tenho que acompanhar como ele vai reagir quando chega lá. Se ele chega lá e passa direto, lá vem alguma notícia ali, o mercado resolve corrigir um pouco mais forte, eu vou acompanhar qual vai ser essa reação mais pra frente. E quando ele começa a demonstrar pra gente que está segurando ali numa região de suporte, em tempos gráficos menores, que ele realmente demonstra que parou de cair, né? Não está mais naquele movimento de queda mais forte, aí sim é quando eu começo a pensar ali, entrar novamente nas operações de compra, tá? Então assim, Bitcoin, na minha opinião, é pra cima, 57.500 ali já é um ponto que eu já fico de olho, tá? Acreditando na continuação da movimentação de alto. Não quer dizer que, ah, vou deixar uma ordem ali apregoada, no 57.500 chegou lá, eu vou comprar. Não, mas chegou naquela região, começou a formar um pivôzinho ali no 120, eu já considero uma região interessante, tá? E aí, provavelmente, teremos altcoins aí dando oportunidade de compra se isso acontecer, tá? Então ficar de olho também nas altcoins, principalmente quando o Bitcoin corrige um pouquinho mais, tá? Cuidado que se o Bitcoin corrigir, as altcoins tendem a corrigir também, e aí a gente sabe que altcoin é mais volátil que o Bitcoin, então pra quem está comprando agora, corre o risco ali de acabar tendo um movimento contrário no curto prazo, tá? Então é a única observação que eu deixaria ali com relação ao Bitcoin. Mas de qualquer forma, ainda entendo que é pra cima, tá? Ainda entendo que é compra, só esperaria uma correçãozinha ali pra uma nova entrada. Ethereum é a mesma situação, Ethereum chegou no alvo, né? Desde que Ethereum rompeu os 2.150, a gente está chamando a atenção que o alvo de Ethereum era este topinho aqui de março, abril de 22, tá? Finalzinho de março, início de abril de 22, e ele foi lá testar, né, pessoal? Então a gente está chamando a atenção já faz algum tempo, mas se vocês voltarem lá pro início do ano, dezembro, e acompanharem ali o que foi comentado depois que Ethereum passou os 2.150, eu sempre tinha a atenção, acima de 2.150, Ethereum é compra. Meu alvo a princípio era aqui. Tá certo, no meio do caminho ele formou, aqui era um alvo, né, quando ele deixou esse paviozinho, voltou pra testar, mas aí depois que ele rompeu foi embora, rompeu essa região de resistência e foi buscar o próximo alvo, tá? Foi até mais rápido do que eu esperava, né? Eu esperava que ele fosse ali, mas no movimento que não fosse ali tão rápido como ele fez agora. O mercado de cripto a gente sabe que é volátil, né, então acontece realmente esses movimentos ali mais forte ali na tendência que ele pega, né, tanto pra cima quanto pra baixo. Mas o que eu quero comentar é que Ethereum chegou no alvo, tá? Pode continuar subindo? Sim. E se por um acaso o Ethereum começa a trabalhar, ó, da mesma forma que aqui era suporte, né, essa faixinha verde 2150, que era esse topinho anterior, depois que rompeu, trabalhou como suporte, é a mesma situação. Se por um acaso Ethereum não corrigir, faz algo parecido com isso e faz um pullback, esta faixa vermelha vira verde e aí eu coloco como próximo alvo o topo histórico de Ethereum lá nos 4850, tá? Então é o que eu vejo ali pra Ethereum, mas aí precisa romper. No momento eu estou acreditando que vai ter uma correçãozinha, né, pelo menos testar esta linha verde e aí quem sabe mais um teste depois ali da região dos 3.500, 3.600. E aí aqui vai ser um ponto pra se pensar na compra e aqui vai ser um ponto pra observar a reação. Se ele romper, maravilha. Quem comprou aqui embaixo tá bem posicionado. Se ele falhar, pra quem comprou aqui embaixo consegue proteger a operação caso ele não rompa aí os 3.600 inicia um movimento de correção, tá? Então, Ethereum, na minha opinião, também é pra se pensar na compra, mas também vejo já um pouco mais esticado. Gostaria de ver uma correção, tá? Pra quem acredita que vai subir direto, não vai ter correção, talvez uma entrada com a mão menor, tá? Não vai entrar ali com mão pesada aí na região atual, porque eu já vejo já uma região de mais risco, tá? Você acaba assumindo um pouco mais de risco ali em uma região de resistência, tá? Dá uma olhada aqui no gráfico do S&P 500 também e ali, bem, S&P 500 não tem nem muito o que falar, né? S&P 500 segue sua tendência de alta, S&P 500 não corrige. Tá chegando no topo do canal, tá? Olha o diário aqui do S&P 500. Nós havíamos comentado aqui no 5.040, né? Mas ele nem tocou lá, tá? Já tá indo pra cima novamente. É pra cima, S&P 500, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tem feito correções bem curtinhas e já mandado pra cima novamente. Só tem que tomar cuidado porque em algum momento vai corrigir, tá? E eu estou acreditando que está próximo ao movimento de correção. Por quê? Porque estamos chegando no topo do canal ali que nós desenhamos no semanal. A princípio é o meu alvo, tá? Chegou aqui na... Tocou nesse topo do canal, né? Que é o que ele tem feito desde que ele iniciou a pernada de alta em outubro. Então tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui. Toda vez que ele toca, ele tem um movimento de correção, né? Então tocou uma, duas, três vezes e nas três vezes ele acabou corrigindo e voltando pra testar a linha de baixo aqui, né? A linha de suporte. Então estou acreditando nisso. E aí, olha a... O ponto ali que acaba coincidindo, né? Então supondo que ele toca aqui nessa marcação que nós fizemos ali do topo do canal. Faz o movimento de correção e volte pra testar esse topo histórico que ele rompeu, que é os 4800. Olha onde os 4800 vai estar. Mais ou menos no fundo desse canal. Então ali vai ser um ponto pra se pensar na compra novamente. Então o S&P 500 pode sim ter uma correção até os 4800. E chegando lá nos 4800, eu vejo como uma região do suporte, tá? Uma região pra se pensar na compra. Agora, volto a repetir. No diário, segue tendência de alta. Enquanto ele estiver em tendência de alta no diário, não tem o porquê vender, tá? Se alguém estiver pensando na venda. E mesmo se for vender, toma cuidado. É contra a tendência. O S&P 500 está forte na alta. Eu prefiro esperar ele voltar nos 4800, que é até uma queda razoável ali pro S&P 500, né? Eu prefiro esperar ele voltar pros 4800 pra retomar movimentos de compra, tá? O único detalhe é que talvez quando ele inicia uma movimentação de correção pelo gráfico diário, o mais interessante seria ficar de fora das compras até ele chegar numa região de suporte importante pra depois retomar essas movimentações de compra, acreditando aí na continuação de alta do S&P 500, tá? Então, S&P 500 pra cima, tá chegando ali em região de alvo e caso ele inicie um movimento de correção, talvez semana que vem ou mais pra frente, 4800 vai ser uma região de suporte, tá? Por enquanto, tem sido bem difícil aí apostar contra o S&P 500, porque tá indo forte ali pra cima, né? Firme ali. forte não, mas tá indo sem dar muita chance ali pra quem tá pensando na venda, né? Ele, apesar de ter movimentos curtinhos ali, ainda segue sua movimentação de alta, tá? Que mais? Vamos dar a olhada do DXY, né? DXY, índice do dólar. E aí, o DXY tá complicado, né? Tá chatinho ali. Deixa eu tirar essa retração aqui por enquanto. Vamos lá, o DXY tá bem brigado aqui, né? Ele tinha perdido esse candle do dia... Cadê? Dia 12, né? Dia 12. Aí, tentou retomar pra cima. Hoje, já tá apontando pra baixo novamente. É, não tá muito claro aqui o que o DXY vai fazer, tá? Se ele perder as mínimas, eu entendo que a ideia seria voltar pra testar os 102 e 800. Da mesma forma que se ele não perder aqui as mínimas e aponta pra cima, ele volta pra testar o topo. Olha, DXY tá difícil, né? Esse dólar aí. Repara o que ele tem feito. E a gente já tem acompanhado na nossa sala diariamente, né? Ele dá uma pernada de alta, aí lateraliza, dá outra pernada de alta, aí lateraliza, outra pernada de alta, fica de lado, aí agora deu outra pernada, só que agora ele já fez uma correção um pouco mais pra baixo, né? Perdendo, inclusive, essa região do 103, 950. Vamos lá. Olhando esse desenho aqui, eu começo a acreditar no DXY estou fazendo algo parecido com isso, voltando pra testar a mínima e se perdido, voltando pra testar esse fundo, ok? Aí aqui eu vou acompanhar pra ver qual vai ser a reação. Se ele perder essa região, aí eu entendo que ele pode voltar tudo de novo pra testar os fundos anteriores, tá? Mas ele precisa perder a mínima. Se não perder a mínima, ele volta, então vamos lá. Hoje ele tá apontando pra baixo, né? Então, ele volta aí pra testar a região de pavio aí a semana que vem, mas não perde, fica lateral como ele tem feito recentemente, fica lateral e depois dá outra pernada pra cima, tá? E aí ele vai permanecer com topos e fundos ascendentes, né? Apesar daquele ter violinado abaixo dos 103, 950, mas ele ainda acabou segurando naquela região e mandou pra cima novamente caso ele faça algo parecido com isso que eu desenhei. Então, é o DXY bem travado. Ele está consolidado também pelas mimas, né? 610 e 144, exatamente no meio da consolidação. Tá na região aqui de um topinho anterior, né? De um pivôzinho que ele deixou ali no passado e voltou pra testar como resistência. Tá na região de retração de 618 de toda a pernada de queda, né? Então, se eu pegar a minha retração e traçar lá do topo, eu acho que é aqui, né? Do topo até o fundo. Ele tá exatamente no 61.8 de retração, ó, repara aqui. Então, é um ponto importante, sim, de resistência, mas ele precisa perder fundos anteriores e iniciar a movimentação de topo e fundo descendente pra demonstrar pra gente que realmente iniciou o movimento de queda. Enquanto ele não perder esse fundo anterior, fica difícil aí acreditar que esse dólar vem pra baixo, tá? Ele tem segurado bastante aí na região atual, tá ok? Então, é isso, pessoal. Vamos acompanhando aí pra ver como o mercado vai se comportar aí durante o final de semana, né? Vamos ver se o Bitcoin e o Ethereum dão uma corrigida e aí vai dar uma melhor oportunidade pra gente. Caso o Bitcoin e o Ethereum continuem subindo, poxa, não quero ficar de fora, vou tentar entrar ali na compra. Cuidado ali com o tamanho da mão, tá? Não necessariamente entrar na compra Ethereum e Bitcoin, tá? Mas em alguns momentos você tem alguma alguma altcoin ali que tá numa região interessante. Eu, por exemplo, vou até mostrar aqui pra vocês, eu tô de olho de ASTR, tá? Eu gosto do gráfico de ASTR. Na minha opinião, tá numa região interessante aí, tá? Eu entendo, né, que ele tá segurando aqui na MIMA 72, se ele começa a trabalhar acima desses 16 centavos e meio, acima desse pivôzinho que ele deixou recente, ele volta pra testar esse pavio e volta pra testar o topo. Então, pode ser que tenha num movimento de curto prazo ASTR voltando pra testar topo, tá? Se eu der uma olhada num gráfico semanal de ASTR, essa volta de teste topo pode ser um pivô de alta. Pivô de alta em ASTR no semanal sugere alvo, né, se ele romper topo aqui na região dos 32 centavos. Então, é um candidato, por exemplo, que eu estou acompanhando, tá? Eu gosto desse gráfico aí. Agora, e se o Bitcoin corrigir? Será que vai dar certo? Pode ser que ele corrija um pouco mais. Ah, o Bitcoin resolve corrigir lá pro 57 mil, né? Vai trazer volatilidade ali. Pode ser que ao invés dele segurar aqui, ele venha segurar aqui. E ainda assim, é uma região que eu gosto pra compra, tá? Então, assim, é um candidato que eu gosto de compra, mas eu ainda tô... Será que vai? Será que espera um pouquinho mais esse Bitcoin voltar? Eu sei que é difícil ficar esperando correção em cripto quando pega a tendência, porque é muito volatilidade, muito rápido, né? Então, por exemplo, essa venda toda aqui. Imagina ele acelerando aqui. Poxa, tava procurando venda. Vamos supor, tava procurando venda. Imagina tentar pegar uma venda aqui. Pra quem ficou esperando correção, acabou ficando de fora, né? Porque ele deu toda essa pernada de queda e não fez ali um movimento de repique pra depois dar uma nova pernada de baixa. Ele veio simplesmente com uma pernada reta, tá? Às vezes acontece, né? Pode ser que o Bitcoin, agora eu vou voltar no gráfico do Bitcoin, ele continue essa pernada aqui não é uma puxada reta também. Pode ser que ele simplesmente faça algo parecido com isso. Já vem aqui no 69 sem corrigir, né? Ou até mesmo, sei lá, vai lá no 162%, 77 mil e faz top store. Pode ser que ele faça algo parecido com isso também, tá? É uma possibilidade, né? Mas eu prefiro esperar a correção, tá? E se não corrigir, tá querendo entrar na operação e acreditando que vai dar continuidade, né? Hoje ele tá apontando aí pra cima e ver se ele vai conseguir ficar acima ali das máximas dos dias anteriores, né? Principalmente se ele vai fechar acima aí do fechamento de anteontem, né? E da abertura ali do candle anterior, tá? Então, ficar de olho aqui nesta região. ponto importante pra ser acompanhado. E é isso. E se voltar ali próximo dos 57,500, eu já começo a ver um ponto interessante sim pra retomar entradas ali de compra, acreditando, quem sabe, ali numa mais uma puxada aí de alta do Bitcoin e do mercado de cripto, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí pra todos um bom final de semana, bom final de sexta-feira e na segunda-feira estamos de volta a partir das 18 horas, pessoal. Um abraço e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.